Oi gente, tudo bom com vocês? Pessoal, desculpa, eu vou ter que me apresentar assim pra vocês. Desse jeito mesmo, eu arrumando meu cabelo, tá? De roupa pro lado do avesso, é desse jeito que eu vou me apresentar pra vocês. Porque se eu não parar agora, pra bater um papo com vocês, eu acho que eu não paro pra gravar, né? Bom gente, vou começar aqui a hablar com vocês. Relevem o movimento aí, tá? Vou começar aqui a conversar um pouco com vocês, fazendo meu cabelo. Bom gente, é o seguinte, vocês lembram quando eu comecei a fazer a mudança, né? Quando eu comecei a fazer a mudança, tava com tantos planos, né? De gravar bastante coisa pra vocês, ia ser, digamos, uma nova fase. Eu e o marido morando num lugar diferente. Nós dois aqui, né? Os nossos gatos, né? Num pátio sozinho. Bem diferente, né? Do que ficar no pátio com outras pessoas. Desculpa. Só que é aquilo, né gente? Não é nós que fazemos os planos, é Deus. É Deus que faz os planos, não é nós. Não tem... Não é nós que fala assim, né? Como é que eu vou dizer pra vocês? Que diz, ó, hoje eu vou fazer isso, vai ser isso... Não, é Deus. É Deus, não é nós. É Deus. E o marido estamos aqui, o quê? Três meses já? Acho que é. Três meses. É um lugar bom de morar. Já digo pra vocês, é um lugar bom de morar. O marido pega o ônibus aqui perto, como vocês sabem. Tudo tranquilo. As pessoas são legais, até eu queria gravar pra vocês um pouco do bairro, tá? Eu até tenho um pouco de... Um pouco aí do vídeo, vou deixar pra vocês aí, tá? Um pouco do que eu gravei. Mas não é aquilo que eu queria que fosse, né gente? Não é aquilo que eu pensei que ia ser. Que o ano começou. O ano começou e a gente sempre vem cheio de planos. Vai ser um ano diferente. Vai ser um ano cheio de conquistas, de vitórias. Mas, infelizmente, o emprego eu ainda não consegui, né? O emprego eu ainda não consegui. Mas, antes de eu conseguir o emprego, que eu espero que Deus não demore muito a me conseguir o emprego. Que antes eu tenho que resolver umas coisas no hospital. O que eu tenho que resolver no hospital? Os médicos estão inventando coisa. Estão inventando coisa já. Eu digo inventando coisa porque é aquilo, né? A gente não gosta de estar recebendo notícias ruins. Eles são estudados, né? Estão estudados. Eles sabem das coisas. Mas quem sabe mais, ó, é Deus. Quem sabe? De tudo é Deus. Deus é o médico dos médicos. O médico pode me falar uma coisa hoje e amanhã ser outra bem diferente. Porque Deus é que faz milagres. Deus faz milagres. Né, gente? Deus é que faz milagres. Eu cheguei aqui cheia de planos, né? O marido ainda tá, né? Bem, bem assim, contente que nós estamos aqui junto com os nossos gatinhos, né? Só que, claro que ele também tá preocupado, né? Ele tá preocupado. Os médicos vão inventar coisa. Vou ter que ir pra faca de novo. Coisa que eu não queria. Vou ter que ir pra faca de novo. Né? É uma coisa que já atrasa. Já atrasa mais um pouco, né? A vida da gente traz um pouco, assim, a vida, no modo de dizer. E também um pouco que acho que vai me dar mais anos de vidas, né? Digamos assim. Só que é tudo coisa que a gente não queria. A gente não queria. Eu não queria. Mas apareceu isso aí. Mas como eu disse pra vocês. Deus é o médico dos médicos. Ele é que sabe tudo. É ele que vai... Que toma providência da nossa vida. Né? Então, eu e o marido, nós estamos aqui. Infelizmente, pagando aluguel, né, gente? Que vocês sabem que aluguel não é fácil. Então, aí sim. Sem eu estar trabalhando. Tudo pro marido. Né? Mas a gente tá seguindo. Eu tenho bastante coisa pra fazer hoje aqui. Se der, eu vou gravar um pouco pra vocês. Se der, eu vou gravar um pouco pra vocês. Porque eu não tava muito afim de gravar, assim. Não tava muito com vontade, assim, sabe? Não tava muito. Mas eu vou ver se eu gravo. Vou ver se eu gravo um pouco, né? Pra tentar tirar um pouco as preocupações da minha cabeça. Ontem, a minha pressão, ela... De se fazer também. Ficou alta. A bonita ficou alta ontem. É de tanta... Tanta coisa na minha cabeça. Tantas preocupações, né, gente? Então... Tomei o remédio. Hoje ela amanheceu também um pouco alta. Mas isso tudo tem que ver também com o médico. Porque o médico trocou minha... O meu... O meu remédio da pressão. Ele trocou meu remédio da pressão. Então, de repente, pode ser isso. Que a minha pressão tá se fazendo de louca. Né? Mas é isso, gente. Eu não tava gravando muito. Porque eu não tava muito afim. Tá? Mas sempre que dá, eu dou uma olhada no... No vídeo dos amigos. Mas eu quero mostrar pra vocês como que é aqui. Quero tentar gravar mais um pouco. Deixar na memória aí, né? Na memória pra vocês. E pra mim, pro marido também. Que é uma coisa assim, né, gente? É tipo assim, né? O YouTube... Ele demora muito pra... Pra liberar um... Dinheiro pra gente, tá? Demora muito pra liberar. Tem que ter, digamos... Patrocinadores... Pra te poder ganhar alguma coisa. Eu acredito, sim. Tu tem que ter... Né? Pra te poder ganhar alguma coisa. Ou tu tem que ter muitos... Muitos inscritos. Muitas visualizações. Aí é uma coisa que já foi me enchendo o saco. Já foi me enchendo um pouco o saco. Porque eu preciso de money. Eu preciso de money. Preciso também da minha saúde. Tudo isso. Então, eu preciso de passagem. Ó. Pra ir até o hospital. Tudo isso já... Já fica na minha cabeça, ó. Fazendo volta. Eu já fico já preocupada. Porque, tipo... Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Né, gente? Eu vou aqui acumulando o meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês o... O que o marido ganhou aí, né? Do serviço agora. Na Páscoa. Né? Pra ter um vídeo aí. Deixar um videozinho. Pra vocês irem ficando por dentro aí do que tá acontecendo. Tá, gente? Desculpa eu falar com vocês assim. Fazendo meu cabelo. Mas... É vida real. Tá, gente? É vida real. Não tem como a gente ficar se... Se maquiando toda pra... Pra fazer uma coisa assim. É vida real. Né, gente? Espero que vocês estejam bem. Que vocês ainda não... Não tem nos abandonado. Né? Sempre que der eu vou... Vou aparecendo por aqui. Tá, gente? Tá passando os coletores e os cachorros tão... Tão louquinhos. Tchau. 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 Tchau.